MÚSICA 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 Valeu Obrigado. 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 Aplausos 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 Não, não, não Não chega, não, não chega, diz Vem, vamo, vamo. Vamo. Vamo, vamo. Vamo, vamo. Vamo! 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 Que de repente a sua voz chegada... Vamo, vamo. Vamo, vamo. Vamo, vamo. É a manapelida. É a manapelida. Vamo! 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 Porra! 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 Valeu, Daniel! Porra! 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 Sai, sai! Sai a zaga! Sai a zaga! Como é que? Vá, Laxanha! Bora! Bora, Maiano! Bora! Porra! Boa! Sobre! Boa! 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 Aplausos Aplausos Está batendo dentro do campo Está batendo dentro do campo Caralho Vamos Toma! 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 Pula, pula, pula porra! Porra porra! Pula, porra! Porra, caralho! Porra! Pula, porra! Aplausos 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 Obrigada. Pai, sai de mim. Quer seguir o antes, pô? Vai trabalhar, p*****. Deixa o mulheres jogar, p*****. Deixa o mulheres jogar, p*****. Deixa o mulheres jogar, p*****. Sai o mulheres jogar, p*****. Caramba, caramba. Segura, segura. Caramba! Caramba, caramba. Obrigado. 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 Fica na frente e ganha, porra. Fica na frente e ganha. Vamos! Obrigado. Obrigado. Pega, pega. Regra! Boa vez! Boa! Fique na frente e ganhou qualquer um. ärkeira! Parabéns! 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 Porra! Porra! Como é que é? Porra! Parabéns! Parabéns! Porra! Parabéns! Pena outro cabelo! Pura! Que que é? Porra! Fih! Denha um para! Essa... Já está em casa! A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Mente o gol de cabeça lá, vai lá. Bora ver, porra. Bora, porra. Bora, vai lá. 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 Valeu, vai lá. Vai, vai lá. Vai, vai lá. Vai, vai lá. Vai, vai lá. Bora, vai lá. Vai, 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 vai, vai lá. Vai, vai lá. Valeu, vai lá. Vai, 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 vai, vai lá. 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 Vai, vai lá.